O bezerro, o bezerro, o manu pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre menos e viela, conhece a sua lei Entre menos e viela, conhece a sua lei Nunca dá mancada, atrapa do menino rei Esse é o W7 Martins É um cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro O bezerro, o bezerro, o manu pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre menos e viela, conhece a sua lei Entre menos e viela, conhece a sua lei Nunca dá mancada, atrapa do menino rei Atrapa, 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 atrapa do menino rei